Fala galera, eu sou o Leonardo, vendedor e consultor aqui na loja Alta Montanha e hoje eu vou trazer pra vocês uma jaqueta super legal que vai ser a North Face Freakly Made Carto essa jaqueta que é uma das jaquetas mais robustas da North Face é uma jaqueta já impermeável, com aquecimento sendo uma jaqueta muito completa pra você estar fazendo bariloche pra você estar fazendo passeios na Europa, Alpes então essa é uma jaqueta super completa que a gente vai estar explicando pra vocês um pouquinho mais sobre ela ela é uma jaqueta que vai estar trabalhando com tratamento DWR por fora pra impedir que ela absorva água pelo tecido e também vai ter uma membrana Dry Vent, que é a membrana clássica da North Face essa membrana que vai fazer com que você se mantenha seco mesmo nos dias de maiores tempestades além disso ela vai ter uma jaqueta dentro com enchimento de Primal Loft que vai estar garantindo que você se mantenha muito quentinho aí mesmo nos dias mais frios essa jaqueta ela vai contar com os ajustes no capuz né fazendo com que você consiga prender ela bem próximo ao rosto pra que o vento não fique chacoalhando a touca e também para que você consiga enxergar né na sua visão lateral ela também tem um bonezinho aqui que seria uma aba flexível serve pra você não cair água no seu rosto né e também vai estar tendo ajustes na ribana dela fazendo com que você consiga prender ela de forma que não entre vento por baixo essa jaqueta ela vai estar contando com um bolso peitoral pra você estar conseguindo ter fácil acesso ali mesmo com luva grossa agora eu vou falar um pouquinho mais pra vocês sobre as jaquetas trickly made jaquetas trickly made entram na categoria de jaquetas que elas tem uma impermeável por fora e uma de aquecimento por dentro se tornando 3 em 1 3 em 1 pelo motivo de que ela pode usar somente a de aquecimento somente a impermeável e na terceira opção as duas juntas né isso se categoriza uma jaqueta trickly made pra você que gostou dessas jaquetas a gente vai estar tendo ela na opção azul escuro na opção bege também temos na opção cinza claro da feminina preta e azul quem gostou do vídeo senta o dedo no joinha aí qualquer coisa manda um comentário com suas dúvidas que a gente vai estar respondendo o mais rápido possível tá e valeu até a próxima e valeu até a próxima